Eu tô pequenininho que raiabou, eu trouxe o pão Mas você é boza, né? Eu trouxe o orgulho, hein? Falou a limpa Oxi Eu trouxe manga e o pão, porque o outro pedi só de noveio Gente, só tá faltando a SBD de Julinha, né? Cheguei! Eu vim de longe, já rotou Julinha, tu me espera, toda vez tu corre, viu? Queimando você andando igual a tataruga, não tenho culpa É porque você não pode tá vindo com essa menina aqui não, viu? Ai, parada, gente! Ei, eu tô se raivinha, de lado da minha cidade Então bota na gente, bota em casa Sem o pequenininho E se ele for da cidade, vai ser da onde? Se tua cidade é mesmo da gente, mulher Dá aí, Sofia, esse pano pra me colocar, mulher Vai, borra logo Borra logo, vê se Pronto Ai, ai Eita Oxi, eu nem trouxe o copo, preciso que vim em casa, e agora? Vai buscar Vai buscar Me espera, tá? Vou trazer o copo Esperar nada, vamos comer, atacar Ei, gente Sabe o que eu acho? Joia tá muito chata, viu? Ah, eu não odeio ela Eu não gosto dela Ô, gente, para de falar de Joia Essa bichinha trouxe orgulho Não fosse que ela a gente ia tomar o quê? Nada Olha, então Eu fiz copo, tá? Porque minha mulher não trouxe amanhã, tá? Ei, gente, eu vou te falar um negócio A mulher tava falando mal de tudo Dizendo que tava bem chafé Eu não gostava de tudo Tu era feia Oi, senhora Vamos te imaginar que você vai fazer isso Que ela é minha melhor amiga É mentira, gente Sua chata Sua chata Vem que eu não vou tomar de mim, não Ai, vamos ficar aqui mesmo Vem que eu vou embora Tchau Tchau Obrigado.